Oi gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Carol e no vídeo de hoje eu quero te dar algumas dicas para você ensinar seu pet a parar de ficar te mordendo o tempo todo. Vamos lá? Existem alguns motivos que fazem o filhote morder tanto. Um deles é que eles estão com os dentes nascendo e essa dentição que está vindo acaba naturalmente fazendo o cachorro querer morder tudo que ele vê pela frente. E além disso, por ele ser um filhote, ele está conhecendo coisas novas, texturas novas. Uma forma dele conhecer esse mundo novo é através das mordidas, através da boca. Então é algo natural do filhote. Mas são outras dicas porque tem sim algumas formas para você minimizar e até acabar de vez com isso. Dica número 1. É muito bom você ter vários brinquedos na sua casa, sabe? De diferentes texturas. O filhote, ele busca diferentes texturas, diferentes coisas para morder. Então é bom você ter vários brinquedos de diferentes formas para ele brincar na casa. Dica 2. Gasta bastante energia dele durante o dia. Se você puder levar ele para dar uma voltinha, ou às vezes ele ainda não é vacinado nem nada, pelo menos se você puder brincar com ele, sabe? Dentro de casa mesmo, para ele gastar, para ele gastar essa energia, para ele correr. Isso vai ser muito bom para ele poder liberar toda essa energia acumulada que um filhote costuma ter. Até vai ajudar à noite para ele dormir um pouco mais sem chorar, né? Porque alguns filhote choram muito à noite. Até tem um vídeo no canal sobre isso, eu vou deixar passando aqui em cima, para você dar uma olhadinha. Terceira dica. Não haja com violência. Não bata nele quando ele estiver te mordendo, tá? Ele está tentando interagir com você, só que ele ainda não sabe como interagir. Então, a gente, com o tempo, vai criar estratégias para condicionar ele a interagir de outra maneira. Mas, essa não é a forma correta de você corrigir seu animalzinho. Isso só vai causar malefícios entre vocês dois, em vez de benefícios. Quarta dica. O que você pode fazer de estratégia? Bom, se você já ensinou seu cãozinho a sentar, a deitar, alguma coisa desse tipo, se você não ensinou, vou deixar o card aqui em cima, tá bom? Aliás, se você ainda não ensinou novos comandos, aproveita para ensinar, porque é um ótimo momento. Eles aprendem com muita facilidade. Se você quiser ensinar novos comandos, se você quiser ter um cãozinho mais obediente, mais calmo dentro de casa, eu vou deixar o link aqui embaixo, um vídeo do Rafael. Ele é um profissional, um adestrador profissional, um vídeo que vai te ajudar muito com tudo isso. Clica no link para você dar uma olhadinha. Mas, voltando para a estratégia que eu quero passar para vocês, é o seguinte. Se o seu cachorro já sabe sentar, por exemplo, você fala, senta. E aí, quando você vai dar o petisco, não precisa ser necessariamente um petisco, pode ser a ração. Às vezes, faz algumas horas que ele não comeu, e, então, ele vai estar com fome. Então, você pega a ração e, na hora que você for dar, como agrada, porque ele sentou, você vai ver que ele vai tentar te morder. Vai tentar morder a sua mão. Mas, repita isso várias vezes. Às vezes, você abre a mão para ele pegar o petisco, em vez de te morder, e vai interagindo com o seu pet dessa forma, você vai ver que as mordidas vão diminuir. Às vezes, você pode estar pensando, mas ele está mordendo a minha mão para pegar o petisco. Mesmo assim, você vai beneficiar ele? Sim, porque você está beneficiando ele, porque ele sentou, e não porque ele está te mordendo. Isso é algo que você vai condicionando o seu filhotinho devagarzinho. É algo que você tem que fazer todos os dias. Pode ser 10, 15 minutos do seu dia, mas precisa ser feito. Você vai ver que, com o tempo, as mordidas vão sendo minimizadas. E a quinta dica que você também pode usar, se você está tranquilo, deitado, assistindo, e do nada, seu filhote vem e começa a te morder para todo lado, o que você pode fazer? Ou pegar um brinquedo, para tirar o alvo dele de você, ou você pode simplesmente pegar ele, e deixar ele em um lugar calmo, lá fechado, até ele se acalmar. Isso também pode ser uma estratégia, que você pode usar, para ele, para você poder condicionar seu pet a parar de te morder, quando você não quer. Então, eu espero que essas dicas tenham te ajudado um pouco, em relação a esse assunto. Qualquer dúvida, deixe nos comentários. Beijinhos! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau.